E aí, tá afim de comprar Benção da Lua, Cristal e Gênesis ou qualquer outra coisa em qualquer outro jogo? Dê uma passadinha no Raiders Coins, uma das melhores lojas que a gente tem atualmente e que oferece um serviço muito bom pra você tá colocando aquele cash no teu jogo online. Link na descrição. Fala pessoal dos cortes, tudo bem com vocês? Como é que tudo ótimo? Casual aqui trazendo pra vocês mais um videozinho e olhem o negócio tá feio lá pra fora, hein Dom? Complicado. E aí pessoal, como é que vocês estão? Então, cara, a gente já comentou algumas coisas disso daí que poderia dar problema e agora parece que veio à tona, né? Veio à tona, exatamente. Lembrando, se você for novo, se quer se inscrever no canal, se quer likezinho. Ô galera, deixa o likezinho aí, mano. Vocês gostam dos cortes, né? Dá uma conferida também no comentário fixado, lá tá o canal do Dom. Lá tem uma paradinha legal que eu acho que vocês vão curtir, tá? É um novo evento que a gente tá fazendo aí, né? Eu acho que vocês vão gostar, tá bom? Então não esquece de conferir. Vamos lá, Dom. Cara, pelo que parece, lá no servidor asiático do jogo impactante, aparentemente uma pancada de gente tomou banimento, né? Tomou a suspensão ali de alguns dias. Pelo que tá circulando aí na comunidade da galera lá da Ásia, o lado asiático, né, do Genshin, aparentemente passa de milhão, né? Passa de 5 milhões de contas banidas, né? Do jogo, assim, que levaram a uma certa suspensão, de certo modo. A gente tem um... as informações aqui, né? A gente vai comentar a respeito ao decorrer desse videozinho, tá? Vamos lá, introdução. Uso de softwares de trapaça e mods no Genshin Impact. Foi o que ocasionou isso, né? Convenhamos. Que é aquilo que a gente sempre fala, né, Dom? Cara, usar mod no Genshin vai dar merda uma hora. Uhum. Entendeu? Lógico, galera. Então, o que que acontece? Vamos explicar. Existe no contrato, quando você vai criar sua conta, você tem lá, é extremamente proibido o uso de softwares terceiros. E esses mods, principalmente os de farm, de agilização de farm, você vê, cara, eu já vi, cara, eu já vi live de gente pegando e aquele, sabe aquele videozinho dos bonecos voando pra tudo quanto é lado, só pegando os baús? É isso, cara. Isso daí... Bicho, isso faz abismo, Dom. Isso faz abismo. Isso faz abismo com boneco no nível 1, véi. Que isso? Então, ele muda coisas dentro dos arquivos do jogo. E isso é extremamente proibido. Por quê? Porque, vamos lá, isso daí vira um comércio também. O pessoal usa, e esses aplicativos, eles são pagos, e isso vira um comércio. Do quê? O pessoal vai, cria um monte de conta, ah, vou pegar os negócios pra pegar, e aí começa a vender as contas com o boneco, né? Ou, tipo, ah, tem, sei lá, 12 mil e 120 mil gemas. Não sei quantas gemas que vão dar, tipo, nesse total de exploração. Mas aí ele vende, ah, você pode pegar o boneco que você quiser aí. Já vende a conta com tudo explorado. É, tem essas contas também, né, que são utilizados esses mods aí, né? Ah, poxa, então, cara, essas contas que vocês veem aí, tá ligado, que o pessoal tem com, sei lá, tipo, 50 mil gemas, entendeu, essas coisas. Cara, tudo é modificação, gente, não é de maneira orgânica aquilo ali, tá? Vocês podem ter certeza, entendeu? Não é, porque, pelo amor de Deus, né, Dom? Não tem como, mano. Cara, assim, né, é engraçado, você pega uma conta, aí o cara tem, pô, eu tenho um boneco C6, mas eu não tenho nenhum outro boneco, tá ligado? Só aquele. Então, certo, né, ou você segurou muita gema durante toda a sua exploração e você conseguiu passar tudo, você consegue, mas sem atirar, né? Não dá, simplesmente não dá. Ou você comprou uma conta ali, o que, né, o caminho normalmente que é mais fácil. Com os personagens tudo no level 40, nem ferrando. Não, 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 não. Para, não, não, não. Vamos lá, motivo dos banimentos. Banimentos foram aplicados principalmente por uso de software de terceiros e plugins externos. Ah, isso aqui talvez possa incluir, tá, pessoal, a questão da skin. Porque muitas pessoas que usam mod de skin no Genshin me falaram o seguinte, casual, mod de skin por si só não dá ban, só dá ban se alguém te denunciar e se você ficar expondo o seu ID, né, na tela, entendeu? Foi o que a galera me falou, tá, pessoal? Eu não arrisco, tá bom? Eu não arrisco, tá? Sendo honesto, né, e não recomendo. Vamos dizer assim, a gente não aconselha. Se você quiser fazer isso, não fica exibindo, né, não exibe. E faça isso, se quiser, numa conta, digamos, secundária, para não correr um risco. Para brincar. Mas, né, mais para brincar, para ver, uma conta secundária ali, pô, uma conta que se der algum problema não vai perder todo o seu... Por si só, Dom, eu já fico preocupado se eles aplicarem punição na máquina da pessoa. É, no IT, né? Aí se deu zebra. Aham. Mas, pelo que parece, eles estão dando banimentos nos IDs, pelo menos por enquanto. Uhum. Bans permanentes podem ocorrer por denúncias de outros jogadores ou por comportamentos ofensivos. O que seria o comportamento ofensivo? É a galera tretando o flame, talvez? Eu acho que seja, talvez, no chat, tá ligado? Ah, xingando alguém no chat, né? Às vezes, denúncias racistas, homofóbicas, né? Esses comportamentos violentos e ofensivos por, né, sei lá, preconceito ou alguma coisa assim. Aham, sim, sim. Acredito que isso daí possa realmente levar um banho e deveria mesmo. Comportamentos assim, tóxicos, não tem que ser tolerados. Outra coisa que você comentou aqui também é que, galera, aparentemente, a grande maioria dessas pessoas que só pegaram, né, esse banimento foi banimento de sete dias, tá bom? Ou seja, é aquela, abre aspas aí, advertência, né, Dom? Olha, você fez merda, para com isso daí. Sim. Aí o próximo banimento deve ser ali mais ou menos 30 dias, né? E depois é o permaban, véi. Inclusive, né? É, é aquele negócio, tipo, ó, eu tô te vendo fazendo coisa errada. Você para com isso daí. Você vai e continua, aí você tá pedindo, né? Eu tirei que depois que eles mandam essa notificação pra pessoa, eles devem ficar monitorando. Por que não tem condições? Não, deve ficar. Tipo assim, se eles notificaram você, vão ficar monitorando, tá ligado? Mas, enfim. Frequência e localização dos banimentos. Essa onda de banimento ocorre anualmente, geralmente na mesma época do ano. Ou seja, se essa informação saiu agora, acredita-se, né, que venha sempre quando tem começo de nação. Aham, porque, vamos lá, você tem um aumento de players. Você tem muitos players que, às vezes, estão retornando e eles não fizeram, às vezes, as explorações que precisam e tal, e eles têm interesse em pegar boneco. Então, o que que eles fazem? Provavelmente, contratam pessoas pra usar esses mods e fazer exploração. Ou, né, eles mesmos compram esses plugins ali pra fazer e agilizar as coisas na própria conta. Inclusive, tem gente que faz isso daí, esses negócios, esse tipo de coisa, né, fazendo serviço na conta dos outros. Porque, no final das contas, ferra você mais ainda, né? Então, você que contrata serviços de alguém, cara, reveja bem, entendeu? Se é uma pessoa de confiança e tal, né, pra você poder tá colocando pra tá explorando no seu jogo. Porque, por exemplo, se você passa o seu jogo aí pra uma pessoa e, tipo, papo de uma semana, o cara terminou tudo do Genshin, eu diria pra você desconfiar um pouquinho, tá? Porque tá bem esquisito, né? Eu vejo, casual, poxa, eu já vi live em TikTok de pessoas usando isso, tá ligado? E eu fico preocupado com situações dessa, porque pode não ser a conta da pessoa que tá transmitindo, né? Exatamente. Porque eles não mostram em D, então qual a garantia? Uhum. A outra coisa aqui, Dom, também, é que servidores da Europa e América tiveram menos casos de banimento. Mas isso não significa, né, que não possa tá ocorrendo aí, né, com o pessoal que tá utilizando algumas coisinhas diferentes. O que que acontece, né? As maiorias dos servidores são a Ásia e China. Por quê? Provavelmente... Porque ela tem mais gente jogando também, né? A gigantesca maioria de players tá lá, né? Aham. Basicamente, eu acho que tem dois players chineses pra cada player no resto do mundo. Isso é bizarro, velho. Né? Bizarro. É meio loucura. Então, por isso que você tem mais banimentos lá. E, querendo ou não, se Genshin aqui no Brasil, ele tem uma base até que legal, cara, na China é realmente uma febre. É muito grande. A ponto de você ver, cara, a gente já fez vários comentários aqui, mas tipo, de player de Genshin ser uma galera bem maluca, essa galera chinesa aí, bem maluca. O pessoal é muito insano, velho. Mas, vamos lá. Casos de falsos bans, o que pode acontecer também, tá ligado, casual? Ah lá, tem relatos de players no Reddit e na Royal Lab reclamando que tiveram bans, banimentos injustos. Aí, criadores de conteúdo, como... Cara, teve uma criadora de conteúdo... O Cocobir, né? O Cocobir, da Indonésia, que alegou que teve ban. E tomou banimento também. É, se até streamer tomou ban, né? Então... Mas é estranho. O que eu acho assim, casual, pode ser, às vezes, de pessoas mandarem denúncias, como uma denúncia anônima e colocar o ID do streamer, né? Da pessoa, né? Eu acho que do streamer, eu acho que faz um pouco mais de sentido, tá ligado? Agora, a galera tomar ban justo, deve ter um pessoal ali que realmente usou alguma coisa ou... Porque esse sistema de serviços não tem só aqui no BR. Sim. Lá pra fora tem também pessoas que vendem serviço, porque eu já vi... Eu frequento comunidade do Genshin lá de fora também, não é à toa que Volte Me a gente vem com os assuntos aqui muito random, né? Porque a gente encontra lá, entendeu? Por isso que a gente traz aqui pra... Pra o BR, né? Porque, querendo ou não, acabou virando um canal de notícias, né? O que coisa que não é, né, Dom? Em teoria, né? É só duas pessoas trocando uma ideia. Aqui é um canal de opinião. É a nossa opinião. Virou isso? Isso aqui é mais ou menos um podcastzinho curto ali, de uns... No máximo, eu acho que uns 20 minutos. Justamente pra gente ficar conversando. Aham. E dando a nossa opinião sobre essas notícias. Agora, Casual, pro pessoal que não sabe o que que esses plugins, o que que esses mods podem fazer, a gente tem uma listinha do que que esses mods podem fazer, tá? Vamos lá. Aumenta a velocidade do personagem, incluindo o voo. Ele pode reduzir tempo de recarga de habilidade pra zero, então eu dou uma habilidade, já posso dar outra, e assim você dá aquela sequência de habilidades, né, enormes. Você atrair inimigos já pra facilitar a farm e teleporte. Eu já vi gente fazendo isso aqui no servidor, velho. É isso daí que você falou, teleporte automático e tudo. Cara, é tipo assim, é um clique e você já upa o seu boneco pra um 90, entendeu? É um bagulho meio bizarro. É você tipo, cara, pelo amor de... Tem um que é multiplicador de hits. Sim, cara. Você tá ligado que, por exemplo, vamos lá. O caso já tem cinco ataques, é, golpes, vou citar um exemplo hipotético. Ele tem cinco hits na espadinha batendo, correto? Sim. Correto. Sei lá, ou melhor, fica mais interessante fazer isso. A Yaka tem um E, correto? Sim. Correto. Com esse tipo de modificação, você consegue fazer a Yaka dar tipo uns 10 E, tá ligado? Com apenas um apertar, entendeu? Seguido, né, cara? Seguido. Aí você só vê aquele... Aquela metralhadora, né? Ô, Dom, e você sabe o que é mais bizarro? É que esses mods estão funcionando no multijogador, bicho. É, então, essas coisas aí... Ó, entrou um maluco no meu mundo, na live. Entrou um cara na live no meu mundo, bicho, o cara tava matando todo mundo com a Ultimate da Nilo, spamando trocentas milhões de Ultimate da Nilo, tá ligado? É, isso é um problema, cara. Isso é um problema, assim, agravante. Porque vamos entrar numa discussão aqui, Casual, que isso quebra o jogo. Quebra. Entendeu? Ah, mas eu tô fazendo, não pega nada. Cara, você pode fazer o... Cara, o jogo é seu. Você pode fazer o que você quiser. Não tem problema. Mas o problema, por exemplo, eu tô lá no multiplayer, junto ali com o Casual. E acontece uma coisa dessa. Cara, nada me garante que aconteça alguma coisa ali. Tome banho e o Casual ali, às vezes, por causa de um terceiro. Toma também, você sabe por causa de quê? Porque eu lembro que já houve casos, né? Eu vou pegar o Free Fire como exemplo, porque antes do Genshin era Free Fire pra mim, tá, galera? Desculpa, eu sei que é um péssimo exemplo, mas... Meu Deus. É a realidade, né? Eu sou um Nobro Apelão, cara. Nossa, tem até um Nobro Apelão aqui. Do Nobro, né? Do Nobro Apelão, é isso aí. E detalhe, galera. Eu lembro, não tenho certeza, tá? Porque faz muito tempo que eu dropei a comunidade do FreeFaz, né? Que lá naquela época, se você estivesse com alguém de hack na sua equipe, você também tomava banimento. Talvez isso seja, né, aplicado no Genshin também. Ou seja, de você tomar uma punição, porque você sabe que tem alguém utilizando mod ali no teu mundo e você não denuncia. Ou seja, você também tá tirando proveito disso, né, Dom? Então, esse daí não pode ser, às vezes, aqueles bans que o pessoal tá falando de banho justo? Pode ser também, pode ser também. Entende? Pode ser, às vezes, por causa disso. Tipo, não sou eu, mas eu tô tomando de revésgueio. Bicho, a gente chutou aqui, a gente falou aqui na média, chutou não, né? A gente falou na média 5 milhões, mas parece que passa de 8 milhões, bicho. Misericórdia. É muito, Dom. É por isso que tomou de gente lá na Royal Lab da gringa, né, mandando essas paradas aí. Reclamando que tomou banca e não sei o quê. Isso começou de anteontem, tá? De anteontem pra hoje. De anteontem que a gente tá falando, porque hoje é dia 24 de setembro, tá, gente? Inclusive, Dom, tem até print tudo, né, da galera aí falando que foi banida lá da gringa, né? Cara... Inclusive, pessoal, o Canais Gringos também, né, de jogo impactante aí, já tão fazendo notícia sobre isso, né? Noticiando que o pessoal tá sendo capado, tá? Outro ponto é, novamente, não tem nada mencionando a respeito da modificação de skin. Cara, a modificação de skin eu até entendo o pessoal utilizar, tá ligado? Porque, poxa, para e pensa, Dom, você corrigiu alguns erros que a gente sabe que tem no Ging Impact. Como assim, casual, erros? Cabelo do Albedo é um lixo, tá? O cabelo do Albedo é um lixo? Pera, eu acho, pelo que eu vi de skins, cara, tem skins muito criativas, casual. Muito criativas mesmo. Gente, eu não tô falando de que tem skins mais 18, aquilo lá, me desculpa, cara, não faz, tá? Mas você tem skins ali de personagens que eu compraria a skin que o pessoal colocou lá, tá ligado? Alô, Royal, vamos pegar e vamos fazer algumas melhores ali. A gente já deu bons exemplos, né? Não tô falando que as que ele tá fazendo são ruins, mas, poxa... Exatamente, a gente já deu bons exemplos a respeito de skin. Você pega aí, Dom, até mesmo a skin que teve na Royal Fire, né? Sim, cara. Que a galera colocou, nossa, aquela alumínio lá de óculos, usando uma vetralhadora muito da hora, tá ligado? Cara, não, tiveram, inclusive, Royal Fire esse ano, sensacional. Mas isso vale um outro vídeo, qualquer coisa, tá? Mas, cara, tem muita coisa que dá pra colocar. E eu acho assim, a skin, ela não modifica arquivos dentro do seu jogo, tá ligado? Ela não modifica nada. Ela acrescenta um ali e ela faz com que busque, em vez de buscar a skin oficial, né? Ela busque um outro arquivo. Mas isso não vai mudar se, por exemplo, se eu for jogar no multiplayer, eu com você, casual. Você tá com skin, eu não vou ver o seu personagem com skin no multiplayer. Não funciona. Entendeu? Ela fica única e exclusivamente dentro da sua máquina. É visual, né? Em resumo. É visual pra você, né? É muito mais uma troca visual única e exclusivamente pra você. Sim, sim. Então, esses, eu não acho que deba. Não recomendo, porque vai que tem alguém ali mal intencionado e ainda te dá uma... Uma farpada, né? É, te dá aquela... Denuncia. Aquela denúncia. Mas, assim, basicamente, pra não ter nenhum problema, joga do jeito certo. Tu tem que jogar. Joga no seu ritmo. Joga no seu tempo. Não usa plugins externos. Não usa essas coisas. Pra não correr risco. Exatamente. Porque, pelo amor de Deus, gente, você perdeu uma conta de Genshin Impact. De quatro anos de jogo, mês... Meu Deus, tá maluco, véi? Eu tive um amigo meu, ele tinha feito várias contas, né? Porque ele gostava de fazer re-roll e ele queria... Começo de jogo, tá? 1.0. Ele queria pegar o de look. Ele tomou ban. Se eu não me engano, ele tomou um soft ban em uma das contas porque ele usou autoclicker. Nossa! Ah, eu lembro... Não, na época do autoclicker, eu lembro. Eu lembro. Ah, Dom, eu lembro que, se eu não me engano, também, que até aqueles filtros que a galera colocava de aplicativos de terceiros no Genshin dava ban. Sim. Até que a NVIDIA fechou parceria com o Genshin, tá ligado? Que hoje você pode aplicar de maneira natural mesmo, né? Os filtros da NVIDIA no Genshin. Inclusive, isso vale até um vídeo, né, futuramente, pra ensinar a galera a fazer uma parada da hora aí. Teve uma época, se eu não me engano, que você não podia colocar, tipo... Pra colocar controle no celular, pra você poder jogar com o controle, você precisava de um outro programa, né? Pra ele fazer o mapeamento. Cara, o nome do programa, você sabe qual que é? Octopus. É, eu acho que é isso mesmo, cara. Eu acho que é Octopus. Eu já cheguei a usar em outros jogos, tá ligado? Então, você não poderia usar no celular do Genshin, porque tem risco de tomar ban. Ah, mas eu sempre usei e nunca tive problema. Cara, muito bom. Parabéns. Só que, se acontece alguma coisa, a empresa ainda tem o resguardo de ela falar, você está usando um plugin terceiro pra se beneficiar dentro do jogo. Mas é só pra pôr controle, mas você não pode. É essa a questão no contrato, tá ligado? Exatamente. Mas tá aí, galera. Gostaria de saber a opinião de vocês aqui nos comentários, né? Já utilizaram alguma coisa? Não? Entendeu? Já viram alguém estar utilizando esse bagulho aí também, né? Pra explorar automaticamente? Comentem aqui embaixo, tá? Muito obrigado pela presença de todos vocês. Agradeço o Dom pela presença. Tamo junto. Não esqueçam de conferir o comentário fixado, porque tem coisa bacana lá, tá? Eu tô falando sério, tá bom? Tem muitas coisas boas lá, né? Sempre teve. Mas olha lá que eu tenho certeza que vocês vão curtir, tá? É isso. Um beijão e bye-bye. Fui. Mata-me.